Música Olá pessoal, meu nome é Pedro e estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a TBR do Grande Desafio do Culto Booktuber Eu espero que vocês tenham notado alguma coisa nessa imagem, eu espero que ela esteja melhor se ela não estiver, por favor me ajudem a arrumar essa câmera porque está um pouco além do que eu sei mas sobreviveremos, não é? Então, o que é o Grande Desafio do Culto Booktuber? Lembra daqueles canais literários que fizeram Amigo Secreto Literário no qual eu fiz vídeo para vocês eu fiz o unboxing também? Então, a gente resolveu criar um desafio literário para 2016 Então a gente se reuniu, mais ou menos 19 canais, aqueles que estavam participando criamos o grupo no WhatsApp que já existia, apenas mudamos o nome e resolvemos criar os desafios Então, como é que vai funcionar esse desafio? Durante um ano, em cada mês, a gente vai ter dois desafios literários são desafios diversos, como ler um livro do autor nordestino ler uma história em quadrinhos, ler um livro em inglês são diversos desafios para tirar a gente da nossa zona de conforto Então, em cada mês do ano, dois canais vão se desafiar Por exemplo, no mês de janeiro a Tamiris, do Resenha dos Sonhos, desafiou a Nath, do Redemonhando a ler o livro que ela menos tinha vontade de ler na estante Em contrapartida, a Nath desafiou a Tamiris a ler um livro de não ficção Eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo no Facebook então, se você quiser conhecer melhor os desafios que eu vou falar aqui também, mas se você quiser conhecer por lá estamos abertos a todas as pessoas que quiserem participar desse desafio e a gente não vai ficar sabendo quais são os canais desafiantes dos meses apenas no mês que tiver o desafio que a gente vai conhecer quem desafiou quem Além disso, a gente tem esses desafios montados para 10 meses, até outubro Então, são 20 desafios que a gente já tem pronto Os meses de novembro e dezembro, eles ficaram em aberto porque a gente quer decidir com vocês, do grupo, que participar quais serão os desafios nesses meses Então, se você vai participar do grupo do desafio e você for uma pessoa que estiver sempre lá no grupo comentando, compartilhando seus livros então, você vai ajudar a gente a escolher os 4 desafios para os meses de novembro e dezembro Então, vamos lá, vamos começar a minha TBR Para o mês de janeiro, que é livro de não ficção e o livro que a gente tem menos vontade de ler na estante Eu escolhi o livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano e Quem é Você, Alaska, do John Green, respectivamente O As Veias Abertas, eu quero muito ler porque o meu professor de história falou super bem desse livro e o Quem é Você, Alaska, eu confesso que não tenho muita vontade de ler porque quando eu comprei, eu estava super animado eu vou ler romance e tal e isso esfriou, sabe? A vibe passou mas eu quero... eu tenho vontade, assim, de ler romance para conhecer esse gênero que eu sou meio distante então, para quebrar esse preconceito e para tirar o livro que eu menos tenho vontade de ler na estante eu escolhi Quem é Você, Alaska Por mês de fevereiro, que é um livro de autor nordestino e um livro de autor ainda não lido eu escolhi O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna e Cilada, do Harlan Coben, respectivamente porque o Ariano Suassuna é um dos nossos maiores representantes da literatura nordestina e ele é um mestre, então eu tenho muita vontade de ler e quero começar por outros livros dele para depois pegar O Alto da Compadecida e o Romance da Petra do Reino e eu escolhi o Harlan Coben com o livro Cilada porque a minha mãe lê os livros dele e ela gosta muito, 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 muito do Harlan Coben e eu, tipo... ok então, eu quero conhecer para poder conversar com ela também Para o mês de março, os desafios são Um livro em domínio público e um autor latino-americano Para esse desafio, eu escolhi O Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo e 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques Tenho muita vontade de conhecer o Vitor Hugo mas não quero começar pelos miseráveis por isso eu comprei O Trabalhadores do Mar que é outra obra que eu tenho muita vontade de ler e eu vou ler Gabo porque Gabo é Gabo então 100 Anos de Solidão é um livro que eu tenho muita vontade de ler muita gente fala super bem acho que a maioria das pessoas gostam desse livro então eu vou me aventurar nessa literatura da América Latina nesse mês com o 100 Anos de Solidão no mês de abril, a gente vai ter os seguintes desafios um livro policial de crime ou mistério e um livro erótico para o livro policial, eu escolhi O Vale do Mendo, do Arthur Conan Doyle que é uma história de Sherlock Holmes porque Sherlock é o pai do mistério na literatura junto com a Agatha Christie que também é outra pessoa que escreve super bem sobre mistério e um livro erótico, eu escolhi Elogio da Madrasta, do Mário Vargas Llosa não sei muito sobre isso quero saber, por isso lerei para os desafios de maio, que são um livro vencedor de algum prêmio e ler um livro em outro idioma eu escolhi O Pintacilgo, da Dona Tart para ler o livro vencedor de um prêmio e o Very Good Lives, da J.K. Rowling porque eu tenho muita vontade de conhecer outros livros da J.K. inclusive eu coloquei numa meta desse ano o Morte Súbita e quero ler outra coisa dela, além de Harry Potter os desafios de junho são uma história em quadrinhos e um livro de um autor brasileiro contemporâneo para a história em quadrinhos eu escolhi O Mundo de Aisha que é um livro que eu tenho muita vontade de ler é uma história em quadrinhos que eu acho fantástica muita gente comenta super bem sobre essa história e do autor brasileiro contemporâneo eu escolhi o Milton Ratum com o livro Cidade Iliada que é um livro dele que eu tenho talvez eu possa mudar o Cidade Iliada para os dois irmãos mas o que vai ficar por agora é o Cidade Iliada se caso eu mudar eu venho contar para vocês mas esse que é o desafio para esse mês ah, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que vocês não são obrigados a fazer os dois desafios, tá? você pode fazer um desses desafios ou você pode ser da louca ou louco, né? e escolher os dois desafios para o mês então para o mês de julho os desafios são um livro de ficção científica e um clássico do século XIX escrito por uma mulher para ficção científica eu vou ler o livro que eu já sei que eu vou gostar que é A Mão Esquerda da Escuridão porque a Lua da Obsessão Coletiva comenta super bem sobre esse livro ela gosta muito foi um livro que fez a cabeça dela tipo assim, explodir porque ela começou a pensar por outros lados, né? ver os outros lados da moeda e um clássico do século XIX escrito por uma mulher eu não podia deixar escolher a Jane Austen com o livro Orgulho e Preconceito que desde sempre eu quero ler esse livro e a minha professora de inglês aquela que fez um vídeo sobre ler inglês comigo ela fala super bem sobre a Jane Austen ela gosta muito dos livros e da escrita da Jane então lerei esse livro em homenagem a ela e em homenagem a Jane Austen para o mês de agosto os desafios são uma história ambientada na Segunda Guerra Mundial e um livro com temática LGBT para a Segunda Guerra Mundial eu não podia deixar de escolher o de Arden Frank naquela edição lindíssima que eu tenho que eu estou ansiosíssimo para ler e com temática LGBT eu escolhi Garoto Encontra Garoto do David Levitan que é super elogiado a Lua da Obsessão Coletiva também gosta muito desse livro então foi por causa dela que eu escolhi ler os desafios de setembro são um livro adaptado para o cinema e um livro lançado no ano do seu nascimento para um livro adaptado para o cinema eu vou escolher Stardust Mistério da Estrela que é um livro escrito pelo incrível Neil Gaiman que eu já li o Oceano do Fim do Caminho e gostei muito como Stardust Mistério da Estrela é um dos livros que eu mais gosto no cinema acredito que gostaria do livro também e para um livro lançado no ano do meu nascimento eu vou escolher A Caverna do José Saramago que eu também estou muito ansioso para ler José Saramago e começarei por A Caverna os desafios de outubro são um livro infantil e um livro de capa roxa para o desafio do livro infantil eu vou escolher Pinóquio que eu nunca li Pinóquio tem uma edição da Cossack lindíssima então comprarei porque nunca li e porque tem uma edição bonita e porque eu tenho interesse e o livro com capa roxa é Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley porque é uma distopia ela faz parte da treta distópica do século passado então eu já li Lareja Mecânica quero ler esse ano 1984 do George Orwell e preciso do Admirável Mundo Novo para completar essa trilogia essa tríade e estou muito ansioso para ler esse livro mas teria que aguardar até outubro né porque é a vida agora sim o que tu quer? vamos ligar para a Camila? só deixa eu terminar de gravar está bem no finzinho sim tem mãe em casa é isso que acontece né e os desafios de novembro e dezembro como eu já falei não estão decididos serão decididos pelo pessoal que entrar no grupo que quiser participar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas eu espero de coração que vocês participem desse desafio porque eu acho que ele consegue organizar muito bem as nossas leituras durante o ano então fica aí o convite e se você postar alguma foto sobre o desafio não se esquece de utilizar a hashtag Culto Booktuber para a gente conseguir encontrar você e poder comentar e poder conhecer as suas escolhas para determinado mês ou a sua TBR para o ano inteiro então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero de coração que vocês participem espero que a imagem desse vídeo tenha ficado boa com essa câmera se você ainda não conhece o canal Sinceroteca que é parceiro de Não Apenas Stories não se esquece de conhecer o link vai estar aqui na descrição além disso se você quiser me ajudar a melhorar o canal eu peço que você responda a pesquisa de público que eu vou deixar o link aqui embaixo também e é isso até a próxima tchau 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 Tchau